Música Fala galera do YouTube, tudo beleza? Hoje é dia de trazer mais um vídeo dessa série que vocês amam e me pedem muito Oh por favor O adivinhe com emojis Para você que chegou nesse vídeo do nada e não sabe do que se trata, vou te explicar O que que tá acontecendo? Aparecerão na sua tela uma sequência de emojis e você terá 15 segundos para adivinhar de qual lenda eles fazem referência Só aqueles que são fãs dos caçadores de lendas conseguem Mas antes de começar peço para vocês que deixem muito like nesse vídeo e se inscrevam no canal Vem fazer parte da família Conexão e nos ajudar a chegar em 200 mil inscritos Porra? Tudo isso? Conto com você Aí não esquece de me contar aqui nos comentários quantos você acertou Quero saber em Música Olha o tamanho dos quartos Parece que aqui era... aconteceu alguma coisa E todos tinham banheiro, suíte, tá ligado? Tudo O chão Todos os quartos tem banheiro, tudo certinho, o quarto é grande Só que tem que tomar cuidado lá em cima lá que o chão já tá cedendo lá Olha lá Música Caraca, velho! Já ficou, já, mano. Você adaptou, já. Já. Você quer amarrar os braços, Vian? Ah, eu vou deixar com você amarrar tudo, mano. Eu seguro ela. Então só segura aqui. Mas tem que amarrar ela ou não é só soltar ela? Tô pensando em amarrar ela, tipo, completa, tá ligado? Então vai, hein? Então mexe com isso, mano. Segura ela aqui, então. Segura ela, só dá. Vai. Tô amarrando bem forte, hein, mano? Tá. Mas não sai isso aqui. Falta a boneca aparecer lá de novo, já pensou? Nem fala isso. Não, nem fala isso. Eu acho mais estranho desse quarto aqui, vem ver, viado. Der mesmo, reúne todo mundo aqui. Ó, vem aqui. É essa porta, viado. Tipo, no meio do guarda-roupa dele, mano. Sem barulho, sem barulho. Peraí, não, peraí, quieta, quieta. Vai, peraí, peraí. Quem tá aí? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Cuidado que é perigoso aqui, hein? Cuidado. 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 Música O que é isso? Viado O que é isso aí mano? Pode ir embora, pode ir embora O que você vai fazendo viado? O que é isso? O que não viado? O que é isso? Música A igreja, no caso foi um padre Lá nessa casa, sabe o que estava acontecendo E ele viu que ela precisava ser exorcizada Porque tinha uma coisa, tinha um capiroto Dentro dela, e a menina faleceu Cê viu? É o C? É o Roma? Cadê o Roma? O que é isso? O que é isso? Música 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 Não pode ser mano Música Não pode ser mano Música 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 Tem alguém aqui? Tenta abrir ela aí, vamos ver Tá fechado? Mais? Faz mais força aí Hã? Maru tá por aqui? Essa cadeira aqui uma vez se mexeu Mano, no primeiro coisa Acho que é aqui, ó Volta todo mundo pra fogueira Todo mundo pra fogueira A lenda da encruzilhada Tem uma encruzilhada bem famosa aqui na minha cidade Bem famosa mesmo E nessa encruzilhada, galera Existem várias macumbas, tá ligado? Várias, tipo, tem macumba lá, macumba aqui, macumba ali Tipo assim, tem muita macumba mesmo Segura ele, segura ele E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau